Atropelamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Um carro em alta velocidade arremessa um jovem de 18 anos. Os outros dois homens conseguem escapar. O jovem teve vários ferimentos, mas já saiu do hospital. A polícia prendeu o motorista, um estudante nigeriano, logo depois do acidente. Estas imagens, gravadas por um celular, mostram um carro fazendo zigue-zague no interior de São Paulo. Até que o motorista, de 68 anos, perde o controle na curva e invade o matagal. Ele teve ferimentos leves e apresentava sinais de embriaguez.